Fala galera, a gente é Blurlar e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando a Jornada Rússia, episódio 3. E, causa né, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu ver o episódio anterior. Aparecendo o card no canto direito em cima, clica lá, confere, se atualiza, depois você vem aqui e continua vendo. E o nosso objetivo desse episódio é chegar na área militar. E conseguir o item do episódio passado também, que a gente tá precisando urgente. Espera aí, deixa eu reabastecer esse cara aqui. Opa, tu é cego, meu irmão? Ah, gente, eu fiquei nervoso na hora ali. Aqui é uma área militar, só que não é a área militar. Calma, 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 que isso? Que isso? Que isso? Um de cada vez. Calma, eu sou magro. Não tem carne pra todo mundo. Preciso da minha lanterna. Preciso da minha lanterna urgente. E a gente tá sem espaço, preciso liberar espaço aqui. Calma aí, zumbi, calma aí, zumbi. Vem cá, calma isso aqui. Meu Deus, tá tudo vermelho, tá tudo vermelho. Eu vi a piada que fizeram lá no primeiro episódio, comentaram que tá vermelho, porque é a Rússia comunista. NA, né? Tá, liberei. Não tem espaço ali pra guardar as coisas direito. Vambora. Vou ter que torcer pra não achar muitas coisas importantes, porque a gente tá sem espaço no inventário, vou achar pelo menos uma Alice Pack. Se achar uma Alice Pack aqui, aí já era. Eu tive uma sensação estranha de ter escutado o mega zumbi. Não sei se é tipo um trauma ou se realmente eu escutei ele. Bizarro. Vou matar esse cara aqui. O que que é isso aqui? Sniper skia. Putz, começou. Começou a nossa dor de cabeça e de falta de espaço. Pô, gente, mas tu carrega só lixo? Ah, velho, uma hora pode ser importante esse lixo. Eu acho que é zumbi normal. Acho que eu tô ouvindo coisa. Acho que é zumbi normal. Vamos torcer que seja um zumbi normal. É um zumbi normal. Achei que ele tinha caído, não. Eu tava tentando escutar. Teclavica, há quanto tempo que eu não vejo essa arma. Caramba, que saudades. Não queria te abandonar, mas eu vou fazer isso. Vou pegar essa arma. É, chegou a hora triste. Chegou a hora triste, gente. Já se despede do cutelo. Vou trocá-lo por uma faca militar. Que ela é mais rápida, tá ligado? É o melhor pra gente estar utilizando. Ó, que isso. De primeira, dependendo do cara. Vem tu pra cá. E eu vou fazendo ela limpar os poucos aqui pra ver o que a gente consegue achar de bom. Tô precisando de uns itens muito loucos. Mais uma teclavica que eu não quero. Nossa, ela é tão pequenininha que é até estranho ver ela. Ô, eu conheço esse lugar. Já estive aqui em outro mapa, hein? Será que tem alguma coisa boa aqui pra nós? Até a posição dos móveis tá parecida. É muito estranho isso. Ó, o objetivo aqui é conseguir água ou qualquer coisa bebível. Mas tá meio difícil, hein? Eu tenho azar com isso, meu Deus do céu. Tá, tem mais vino. Tem mais dois. Calma aí, capitão. Mais um. Opa. Morri. Calma, calma. Eu não vou morrer nesse lugar. Isso aí é certeza. Eu não enxergo ninguém. Morri. Tô bem. Tô bem. Nunca que eu vou morrer aqui. Nunca. Nunca. Para. Tomei um mordido, mas tô vivo. Isso que importa. Vai vendo. Acho que é o quê? Tô totalmente mordido. Deixa eu pegar uma vantagem, vai. Tá, a vida recuperando. As cores voltaram ao normal. Tem muito zumbi aqui. Eu tenho que ficar esperto. Uma coisa é que eu já tô dando vacilo. Deixa eu upar meu cardio. Peraí, peraí. Como assim? O cara me viu parado. Não, né? Não, né? Não brinca comigo não, pelo amor de Deus. Opa. Agora eu não sei se o cara tá vindo no Nimeon, se ele tá louco. Exercise. Tá. Upei dois níveis disso aqui, um nível disso daqui. Vou upar um nível disso daqui, que ajuda pra caramba. Putz, eu vou upar dois níveis daquele lá. Tem um cara louco aqui me assustando em algum lugar. Mas eu acho que... Ah, tá. Achei. 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 Vem cá, amigão. Vem cá. Morre pra nós aí. Agora é hit kill de frente, hein? Vambora. Tá muito escuro. Tá muito escuro. Concordo. Tá muito escuro. Por isso que eu queria o red lamp. Caraca, vai ter uma geladeira fora do contexto aqui, né? Deixa eu pegar esse ovo aqui. Já vou me alimentar. Cadê? Vem pra dentro. Já libera o espaço. Já me alimento. Já fico de boa. O ruim é que ele aumenta poucas coisas. Nada aqui de bom. Deixa eu só dar uma olhada em cima de alguma coisa aqui. Nada aqui de bom. Já era. Pior que eu não sei se aqui tem chance de conseguir achar. Reabastecer nossas munições. O red lamp. Quero muito isso daí. Vai ajudar pra caramba. Reabastecido. Reabastecido. Nossa arma tá com pente cheio? Não. Já vou trocar. Já coloca a lanterna no lugar. Já vamos reabastecer o restante. Reabastecido. Beleza. Água. Vou levar. É, alimento eu acho que eu já tenho, né? Pera aí. Eu vou beber isso daqui. Cadê? Beber isso daqui. Na verdade não. Deixa eu ver se consigo arrumar ela. Deixar 100%. Agora sim, ó. Vou beber ela. Cadê? 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 Cadê aqui? 57%. Fomos pra 100%. Oh, não tô enxergando nada. Tá muito ruim. Eu preciso surgir, gente. Arrumar alguma coisa pra iluminar nossa vida. Caraca, pena que não tem como grafitar. Aí me quebra, né? Pô, e aí, jogo? Como é que faz? Ah, mas não tem nem como tirar o tanque daqui. F-tanque. Já era. Vai ter que ficar. Não tem o que fazer. Não tem como tirar ele. Eu preciso do gerador pra abrir a parada lá e sair com ele. Dá pra sair por trás. Verdade, dá pra sair por trás. Vai, vamos tentar. Vamos tentar. Será que ele passa nesse meio? Tirar ele daqui. Nossa, mas eu não enxergo nada. O que que vai ser de mim? Andando com esse tanque no escuro. Eu vou tentar só tirar. Nossa senhora. Mano, eu não vejo nada mesmo. Na edição eu vou ver se consigo deixar mais claro. Nem vira. Passamos ali. Passamos no meio. Opa, pera. Putz, atolou. Não, passou, passou, passou. Que isso? Confia. Opa, calma, calma. Tô muito rápido, tô muito rápido. Eu não enxergo nada. Não enxergo nada. Freia. Quase fora, quase fora. Não tem luz no tanque, meu amigo. Não tem luz. O tanque é sem luz. Deixar ele aqui perto do carro. Vamos lá. Já era. Não tem nem luz. Não tem nem buzina. Não tem nem nada. Tamo de tanque. Só que como eu não tenho hard lamp, o negócio pelo nosso caminho não tem nada. Vamos deixar o tanque pra trás por enquanto. Triste realidade, mas fazer o que, né? Metade do tanque é gigante. Gigante pra caramba. Deixa eu dar uma andada pra cá, pra ver se a gente consegue achar alguma coisa. Eu acho que eu vi uma coisa legal ali atrás. Vamos ver se alguém consegue descobrir nos comentários o que eu vi. Mas acho que eu vi uma coisa muito interessante. E eu sei que tem uma parte, acho que dos bandidos aqui. Vou dar uma corrida lá. Headlamp. Será que eu consigo achar a headlamp aqui? Eu lembro disso pelo menos, hein? Pô, é rápido. Será que vai acabar o combustível nesse meio tempo? Combustível não é uma bateria? Tá 100%. Vou deixar o carro ligado aqui. 100%. Tranquilo. Aí eu não preciso ficar usando a minha lanterna. Já que não tem como, né? Eu bater e usar a lanterna. O carro vai iluminar essa parte. Tá? Nada de interessante. Pera aí, vou ter que usar aqui. Nada, nada. Vem cá, amigão. Morra. Vou dar uma olhada aqui no fundo se é alguma coisa. Tá, tem esse trem OP que eu queria muito utilizar, mas não dá pra usar. Não chega tão longe assim, né? Triste realidade. Nada. Opa, explosivo. Não vou pegar. Nada pra nós aqui. Vamos pra outra parte. Que tristeza, cara. Que isso. É só um item. O que custava o jogo? Dá pra nós. Tá, chafrei aqui. Vou deixar ligado ali a lâmpada. Acho que não vai dar problema não. Vai ser rápido. Realmente. Eu pensei que eu tinha visto coisa. É o trem. Dá pra nós pegar esse trem aqui pra usar. Por enquanto eu não vou utilizar ele. Mas, quando a gente precisar, tem o trem aí. Eu vou pegar o carro. Eu não lembro muito bem como é que é a área, mas eu acho que a base militar tá aqui pra cima nossa. Pra essa parte aqui. Vamos dar um rolê e voltar ali pra estrada. Que eu usei pra chegar aqui. E a gente parte pra base militar. Não sei se tem chance de achar o headlamp lá. Nosso tanque tá seguro aqui já. Afastado dos zumbis. Vambora pra estrada. Opa. Opa. Freia, freia, freia. Temos um pequeno problema aqui. O lado bom que tá ficando de dia. Mas, tem um bloqueio. No meio da pista. Deixa eu já matar esses caras aqui. Vem cá, amigão. Esse aqui ainda tá resistente, né? Deixa eu ver se consigo upar. É 70? Já era. Overkill tá no máximo. Estamos overkillizados já. Sai daqui, vagabundo. Atrapalha não, hein? Temos uma Vônia. Beleza? Qualquer coisa eu pego ela na saída. Tem o carro da polícia. Temos uma outra Vônia. Caraca, mas isso poderia dar pra nós, né? Um headlamp. Tem alguma coisa pra nós. Eu acho que nem vou pegar essa Vônia. Parece que é fácil de conseguir ela. Esse rádio aqui, se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Pô, o carro da polícia. Velho, eu vou deixar esse carro. Nosso carro tá muito bom. Eu vou continuar com o nosso mesmo. Ué, peraí. Tá diferente aqui, hein? É, eu acho que a gente tá com um pequeno grandissíssimo problema. Essa aqui é a Dead Zone. Certeza que aqui é a Dead Zone. Tá, vamos voltar. Passei do ponto. Triste realidade, vambora. Ó os vagabundos voltaram aí. Vou denunciar, hein? Tá de rasque. Ué, eu não lembro dessa estrada. Eu vim por ela? Será? Eu vim por ela, né? Eu acho que eu vim por ela. Tá, a Dead Zone ainda tá aqui do nosso lado. Eu sei que a base militar, ela é bem próxima da Dead Zone. Posso tá falando besteira? Não lembro muito bem. Tá cheio de árvore morta ali, ó. Na onde tem árvore morta, geralmente é Dead Zone. Só no Elver, não. No Elver tem uma área lá que tem várias árvores mortas e não é Dead Zone. Mas aqui é, tá ligado? A maioria dos mapas são. Tá. Ai! Bati o carro. Passei pela fábrica, caminho certo. Eu, em algum momento, passei por essa estradinha pequena e não vi ela. Eu pensei que eu tinha que ter passado pela cidade e tudo mais. Nossa, isso é. Mas tá perto. Eu sei que a gente vai ter que fazer uma curva ali pra direita e já era, né? Ou eu tô louco? Tô louco, né? Eu ainda me lembro a curva da direita aqui, ó. Finalmente! Demorou, mas chegamos! Caraca, é aqui que eu vou fazer a minha felicidade da jornada inteira. Será que eu consigo pular o murinho? Vou deixar o carro mais perto, que se precisar pegar algum item lá, eu já jogo pra dentro do carro e, sei lá, jogo o que tá no carro. Vem cá, vagabundo. Já vamos pintar o carro de vermelho. Não tava gostando desse branco aqui, não. Tô com o chifre pra fora. O que que tá acontecendo ali? Beleza! Chegamos na nossa queridíssima área militar. Colocar essa arma aqui. Colocar a nossa faca aqui. Tô pronto. Agora é. Qualquer coisa que ajude a gente a enxergar... Putz, tô vendo coisa, né? Torcer pra que a gente não ache o mega zombie aqui, que se não, já sabe. Vai dar ruim pra caramba. E fazer uma limpa rápido. Nossa, nem sei se esse aqui tem jeito de achar o headlamp, mas se tiver eu quero muito. Mata esse cara aqui. Opa! Começando a gostar, hein? Deixa eu ver. Já temos um silenciador pra nossa arma. Já temos uma outra arma parecida com a nossa, que é melhor que a nossa. Já vamos tirar o silenciador da nossa arma e a munição. F-arma. Deixa eu dar uma olhada quantos scrap metal aqui precisa pra gente arrumar essa arma. Tá! Eu tenho tudo, só volto upar o Enginer. A gente tem ponto suficiente pra upar, porque é um nível só. Ele não deve pedir muito, não é possível. 20 pontos, demorou. Deixa eu tentar arrumar ela já, porque conforme for eu já vou utilizar ela agora. Tranquilo, coloca ela na mão. Vamos reabastecer as munições dela. Eu nem sei se dá pra reabastecer tudo. Juntar os pentes dela aqui. Recarrega. Se pá, eu tô com dois pentes vazios agora, né? Deu... Nossa, deu na conta pra encher pelo menos um pente. Bora continuar procurando as coisas. Achamos uma Yuri. Ah, meu Deus do céu. Acabei de pegar a munição de Yuri ali atrás. Dá pra colocar o silenciador nela. Ela tá com duas munições. E a gente pegou a munição ali atrás. Faz o seguinte. Vamos juntar essas munições. Não pegamos? Pegamos. Joguei no chão, né? Deixa eu juntar essas munições aqui. Reabastecer ela. Deixar nossa lanterna aqui embaixo pra não atrapalhar no inventário. Vou levar essa daqui. Bora continuar. Ah, velho. Eu vou me arrepender. Não vai ter espaço. Eu preciso achar uma Alice Pack urgente. Tem um veículo aqui atrás. Depois a gente dá uma... Nossa, eu conheço aquele avião, hein? Aquele avião tem história, hein? Ah, começou a melhorar. Começou a melhorar as coisas. Colete. Tchau, arma. Vem, colete. Deixa eu ver se consigo arrumar ele. Eu não sei se eu tenho coisa pra arrumar ele. Cadê o colete? A gente precisa de alguns scrap metals. Vou vestir ele por enquanto. Nosso colete tem capacidade pra 4, 8, 12, 16. E esse aqui aumenta mais 4. Tchau, poncho. Caraca. Já manda um poncho aí que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Que tristeza, velho. Esse poncho aqui já tem história com a gente. Já foi embora. Destruiu sem pensar duas vezes. Sou insensível. Acontece. Opa. Mais um Yuri. Oi, Yuri. Tudo certo? Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra nós. Dá strip? Dá strip. Tá. É uma munição ali. Deixa eu aguardar. Joga isso aqui fora. Já vamos destruir o Yuri. Tchau, Yuri. Volta a nossa arma pra mão. Aquela ali já era lixo. Tá. Temos uma Night Raider. Night Raider ela é boa. Vou tentar levá-la com a gente de alguma maneira. Mesmo sabendo que eu não tenho espaço pra mais nada nesse mundo. Pô. Eu vou abandonar a Tec Love porque não tem sentido eu ficar com ela. Na verdade, eu vou destruir ela. Deixa eu ver só como é que... Quantos Scrap Metal aqui precisam... Caramba. Engineer 2. Tá de zoeira com a minha cara, jogo. Aí trolou. Engineer 2 precisa de 50. Eu tenho 16. Não dá. Deixa eu ver a Night Raider se eu consigo arrumar. A Night Raider dá. Eu vou gastar nela. Eu preciso liberar espaço mesmo. Deu uma dor no peito assim de leve. Mas vambora. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu jogar isso aqui fora. Putz, eu vou segurá-la por enquanto. Até sair dessa parte. Eu não sei quem encontre alguma coisa interessante. Tem uma carta aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Ah, tá. Eu do rádio. Depois eu pego pra traduzir certinho o que tá escrito ali. Caraca, mas tá cheio de... Ah, não. Pera aí. A Yuri eu destruí? Tá comigo. Tá comigo. Putz. Olha, achei munição de snipers aqui. E achei... Toda vez que eu olhar isso daqui agora, só vai me lembrar a Jornada Bélgica. Ô, trauma. Eu não queria fazer isso, mas... Tchau, 19 e 11. Foi muito bom enquanto durou. Deixa eu tirar a munição dela. Caramba, velho. Ficou triste com essas coisas. Deixa eu pegar isso daqui. Vambora, vai. Já sei que aquele cara vai dar dor de cabeça. Deixa eu matar ele lá já. De resto, vamos na faquinha. Putz, tá de zoeira comigo. Isso aqui é bom. Isso aqui eu já vou gastar agora. Ah, eu não vou ficar... MR. Depois eu me viro pra conseguir. Quero ver como é que é usando ele zoado. Hum, é zoado mesmo, hein. Não deveria ter comido. Mentira, eu queria ter comido sim. Eu vou pegar uma munição aqui. Quero ver o que a gente consegue reabastecer com isso daqui. Tá, não vou reabastecer essas coisas. Isso aqui até pode ser, hein. Vou gastar naquilo ali. E vou guardar o restante. Tô sentindo que tá tudo meio descolorido. Porque será, né. Oh, sério. Até que tá indo de boa aqui. Não tá tão ruim quanto eu imaginei. Mas eu queria muito uma Night Vision. Viu, jogo? Night Vision. Pro agente. Por favor, se não for pedir muito. Isso aqui é bom, hein. Vou levar. Vou ter que acelerar o passo aqui que... Não aguento mais. Quero sair logo desse lugar. Quero procurar o nosso Red Lan. Ah, chegamos no avião. Não tem bateria. Não tem combustível. Mas temos um avião. Eu acho que eu vou tirar ele daqui. Eu vou levar ele pra algum lugar. Tem uma bateria? Eu lembro que eu tinha pegado... Putz, velho. Eu peguei a bateria, mas... Eu devo ter jogado ele em algum momento. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa por aqui. Eu olhei essa torre? Eu acho que eu não olhei essa torre. Deixa eu dar uma olhada se é alguma coisa. Uh, já ia reclamar que não tinha nada. Tem um doce aqui, né? Vou levar. Já vou pegar a bateria desse carro. Pera aí. Steel Battery. Falou carro. É nóis, tamo junto. Obrigado pela bateria. Deixa eu ver. Caiu no chão, né? Putz. Beleza. Temos pontos suficientes pra aumentar mais uma skill de engenheiro. Isso aqui vai permitir que a gente consiga consertar a Yuri. Que eu não sei porque é caro consertar ela. Né? Ela requer o nível 2. Consertada. Deixa eu colocar ela na mão de volta. Ela tá com o silenciador. Decidi que eu consigo pegar a bateria. Tá de zoeira. Pô, gente. Dá pra eu ter colocado ela na segunda mão desde o início. Ah, eu não vi. Nem lembrava disso. Não sabia. Sei lá, eu. Faz muito tempo. Eu quase não usava essa arma. E eu vou tentar resgatar esse avião. Bateria colocada. Precisamos de combustível que tá lá no carro. Vou lá pegar. Opa, pera, pera, pera. Não tão perto. Joga fora. Gente, o que vocês acham? Joga o cutelo? Quer dizer, joga a faca e fica com o cutelo? Deixa que vocês escolherem. Olha, eu vou abastecer aqui rapidão. Caramba, gastou muito combustível. Vou tentar reabastecer o nosso galão agora, né? Encher ele de novo, coitado. Deu? Deu. Manobrar ele aqui rapidão. Olha a hora do BO como é que vai vir. Meu Deus do céu. Eu quero nem ver. Só uma ré. Só ré, 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 ré. Freia, freia. Um pouquinho pra frente. Eu sei que ele é difícil de parar, né? A gente tem que ir com um pouco de cuidado. Freia, 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 freia. Vagabundo, não freia. É horrível, horrível. Dá ré, irmão. Dá ré. Tá muito rápido. Olha isso. Muito rápido. Ele ainda tá indo pra frente. Tá? Começou a dar ré. Ó, avião nojento. Olha a ré desse avião, velho. Me arrependo de algumas coisas, senhora. Já coloca avião se vocês querem que eu voe com esse avião. Deixa aí nos comentários que depois eu já passo deixando o coraçãozinho. Freia, vagabundo. Não para, não? Por que quando eu desço você para? Meu Deus. Deixa eu fazer uma manutenção aqui que eu tô sentindo que ele vai explodir. Calma aí. Joga isso aqui fora. Pega isso aqui. Ó, arrumaço mecânico. Embaixo aqui, ó. Assoalho. Tudo certo. Que isso? Eu atravessei, ó. Tô nervoso. Tô nervoso. Agricultura. Putz, eu queria colocar ela no nível máximo. Não temos pontos suficientes pra isso. Caramba! Faltou mais um pouquinho. Eu acho que eu conseguia fazer pra colher duas de cada semente, tá ligado? Meu Deus. Eu vou focar nela agora. Eu ia plantar alguma coisa pra comer, mas eu vou segurar por enquanto. A minha fome tá batendo. Eu vou morrer. Preciso comer alguma coisa. Deixa eu ver. Tem um suquinho aqui do bom. E deixa eu ver o que tem aqui pra comer. Chocolatinho. Como a gravação tá rolando em live, tem uma votação pra decidir o futuro do Cutelo ou da faca. Qual dos dois que eu deveria continuar? E o nosso vencedor. Pera aí que eu vou matar o perdedor. E vocês vão ver agora. Triste realidade, mas acabou que a faca ganhou. O Cutelo vai ser destruído. Mentira. O Cutelo ganhou, a faca vai ser destruída. Tchau, faca. Foi a votação e não tenho culpa de nada. Que tristeza. Vamos de Cutelo. Deixar ele guardadinho que libera espaço, tá ligado? Tá, já fizemos a decisão mais difícil da nossa vida. Foi triste, mas aconteceu. E chegou o momento que a gente vai voar de avião. Mas, galera, já deixa o gostei que é muito importante. Coloca avião nos comentários. Não, coloca voar nos comentários que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Que no próximo episódio eu já vou começar voando com esse avião. Vou abandonar o carro e a gente já vai viajar direto pra uma área aí que eu tô querendo. Jornada da Elver não acabou. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando ela, tá vivona. Acompanha lá. E as gravações da jornada tá rolando todas em lives. Então, já tá aparecendo a live na tela. É só clicar, conferir. Nós tamo junto. Playlist aparecendo também. Se perdeu algum episódio da Jornada da Rússia, clica aí. Tamo no terceiro episódio já. Mas, por enquanto, é só. A gente vai no Nessa e nos falamos nos próximos episódios. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. E partiu!